Ó, tem essas folhas, aí você vai pegar a folha sulfite e vai colocar a folha sulfite aqui, ó, em cima das folhas, ó, tá a folha aqui, aí você vai colocar a folha sulfite em cima da folha, e aí você vai passar o lápis, ó, a folha tá aí, você vai colocar a folha sulfite em cima da folha, deixa eu colocar pra lá, tá? Agora você vai passar o lápis em cima da folha, isso, vai passando o lápis que vai, é só passar o lápis que vai sair o formato da folha, o certo seria fazer com giz de cera, mas como a gente não tem o giz de cera, a gente vai fazer com o lápis de cor, você viu que tá saindo o formato da folha? Aí, continua passando, você viu que legal? Sai o formato da folha certinho, ó. Ó, eu posso fazer o dinossauro com folha? Dinossauro com folha? Ah, é, depois? Tá, depois que terminar a atividade. Apelido o dinossauro. Tá, depois que terminar a atividade, faz a atividade primeiro, depois a gente vê isso aí. Ó, vai passando mais em volta, é pra sair o formato da folha. Aí, ó, já tá o formato da folha, você viu que legal, ó? Ó, tá saindo a folha. Uhum, mas é mais legal antigo. Então, gente, deixa eu só...